Então vamos lá, para formatar um pouquinho melhor aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui com uma outra classe que é um MT4, ou seja, margem topo de 4, isso também é do Bootstrap, é interessante para que você conheça do Bootstrap para poder otimizar melhor o seu projeto, e basicamente ali ele vai dar um afastamento agora do formulário que está acima, ele vai abrir um leve espaço aqui conforme vocês podem ver aí. Esse texto eu vou trocar para o text method, vamos deixar ele com outra estrutura, beleza, e vamos fazer o seguinte, o que eu quero que aconteça agora é que ele pegue o nome de acordo com o que eu digitar no campo nome, vou até mudar aqui para nome, pronto, beleza, e aqui faremos o seguinte, eu tenho duas formas de passar dados, Isso para quem já trabalha com web, principalmente em PHP já conhece, que é o get e o post, aqui no Java não é diferente, nós vamos ter também essas duas possibilidades. Aqui se eu quiser passar ele via get, eu nem preciso definir nada no form, por padrão ele já passa via get. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é criar a variável e falar que essa variável vai ter uma requisição, nesse caso nós podemos utilizar o request para fazer esse tipo de requisição, e essa requisição ela vai ser do tipo get parameter, e aqui eu coloco uma string para receber esse parâmetro. Nesse caso aqui nós vamos fazer o seguinte, essa string, esse valor que vai receber esse parâmetro, é esse campo aqui, no caso nome, eu não vou deixar essa variável com o mesmo nome para não confundir, então toda vez que for uma caixa de texto ou algo do tipo, eu posso colocar assim, txt, porque aí se eu tiver uma outra variável, ela não confunde, ele não dá duplicidade, beleza? Então quem vem para cá, o meu txt nome, que é aquele meu elemento ali acima, ele vai vir aqui como string, entre parênteses, e agora aqui quem que eu continuo exibindo? O nome mesmo, quando eu executar, vamos testar o seguinte, eu falei que ele vai receber uma requisição via get do campo nome, se eu colocar aqui por exemplo, marcos e clicar em enviar, o que acontece é que ele passa para mim a url, com o campo que eu defini lá que chamaria txt nome, um valor via get chamado marcos, e aí por sua vez aquela variável nome recupera esse valor, então eu já consigo fazer algo dinâmico, ele já está passando essas informações, só que, dentro de um desenvolvimento, dependendo da localização e das páginas, não é muito interessante e não é muito seguro você passar informações via get, porque o usuário pode vir aqui e alterar manualmente aquela informação e ele vai ter ela alterada também dentro das referências que você buscou, então o mais seguro a se fazer é utilizar métodos post, ah, mas significa que de forma alguma eu posso utilizar get? Pode, pode, em vários casos inclusive, mas isso depende muito da hora, principalmente se houver envio de dados via formulário, não é muito aconselhável, tá? Mas existem alguns momentos aí que é interessante em que o usuário não vai ter a condição aí de alterar e também isso tudo pode ser tratado, isso nós vamos falar mais para frente dentro dos sistemas. O que eu tenho que fazer se eu quiser então trabalhar com o post? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui o método post, beleza, e aqui nós vamos ter que colocar também, nós podemos colocar, na verdade aqui não é bem o caso, mas vamos fazer, nós vamos colocar uma action para que ele possa ser redirecionado para uma página específica. Vamos supor que seja um formulário para login, onde ele vai ter que passar por uma autenticação de usuário e senha, e eu não queira colocar aquela codificação que vai fazer toda a autenticação dentro desse mesmo arquivo, então eu poderia, por exemplo, pedir para ele vir para um autenticar, né, autenticar.jsp ou qualquer outra que você esteja trabalhando, e ali dentro eu fizesse as verificações para aquele arquivo, então é possível o redirecionar para outro. Nesse caso eu quero nesse mesmo, então vamos deixar aqui, ó, index.jsp. Então a ação que eu vou estar emitindo é para essa própria página, mas como eu falei, poderia ser para uma página diferente. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Modificar alguma coisa aqui? Vai continuar sendo get? Vai ser post? Não. Na verdade ele continua sendo get porque ele recupera uma informação vinda aí de um campo, beleza? Perfeito, funcionou, ele passou alguma coisa na URL? Não. Olha lá, vou fazer novamente, ele vai enviar, vai recuperar e você não vai ver nada sendo passado, ele faz tudo ali por trás, né, justamente por isso está a segurança, ele não sabe como foi passado, ele não tem como capturar aquele valor e alterar aqueles dados, beleza? Então essas são as duas formas de utilizar o get e o post para envio de dados aí.